Na real, nem lembro quando começou. Foi na escola. É, isso eu sei. Um dia a gente saiu. E aí foi. A gente saía. A maioria achava que eu era louca. Que era só pela adrenalina. Ou vaidade. Que não era coisa pra mulher, sei lá. O povo adora falar merda daquilo que não sabe. Mas é que eu nunca tinha sentido aquela sensação. Pela primeira vez, eu percebi que eu podia extravasar. Que é fazer o que eu queria. Sem medo e ponto. Quando você vê a quantidade. Milhares. Em todas as grandes cidades do mundo. São pessoas que estão preferindo ser odiadas do que esquecidas. É porque alguma coisa tá errada. Não existe pichação onde não existe problema social. Quando ninguém te ouve, você tem que gritar. Mas se te fizeram mudo, você escreve. E empomoda. Foda-se. Tudo que é bom na vida. Dá frio na barriga e acelera o coração. Vamos lá. Nesse momento chegou a ficar irritado com os fichadores. Eu disse pra eles que eu tinha vontade de escarnar eles, né? Nós estamos arrependidos do ato que nós cometemos. Estamos dispostos a limpar o estado do Rio de Janeiro, o máximo possível que for, pra mostrar pra outros fichadores que não cometam o mesmo erro que nós cometemos.